Faz uma semana que eu tô morando aqui nesse apartamento, eu tô alugando um quarto e é super bem localizado porque fica em Williamsburg, que é um bairro do Brooklyn A cidade de Nova York é dividida em cinco grandes distritos O Bronx, Queens, Staten Island, Manhattan e Brooklyn, que é onde eu estou ficando agora E nesses dias eu já consegui explorar bastante, já bati perna, andei por aí E eu vou mostrar pra vocês o que eu descobri E no final do parque tem um cantinho que eu adoro, que é esse aqui, bem nas margens do rio East River Olha lá tem a vista da ponte Williamsburg E ali é o Domino Park Olha que gostoso aqui, bem romântico Esse é um solzinho, que bom Bem melhor assim né Porque já tá bem friozinho aqui Ainda mais aqui as margens do rio East River Tem um ventinho Mas eu queria mostrar pra vocês esse parque que abriu agora em 2018 Se chama Domino Park E o nome é devido à antiga fábrica do açúcar domino Olha que legal esse parque, esse playground aqui para as crianças Que foi feito todo inspirado na fábrica de açúcar E essa madeira aqui, ela foi reutilizada do chão Durante a semana o parque é mais tranquilo Em compensação tem o barulho daquela obra ali atrás Que eles estão finalizando um prédio Mas mesmo assim é super agradável Vale a pena visitar Tem um restaurantezinho aqui O pessoal pode vir com a família Trazer o cachorro pra passear Fazer um cooper E eu acho aqui muito bonito Porque tem uma mescla desse visual moderno aqui do parque Com as ruínas da antiga fábrica bem ali atrás Esse bairro é muito frequentado por fashionistas, músicos, artistas E uma curiosidade é quem nasceu aqui no Brooklyn O Ed Murphy, a Cindy Lauper, a Barbra Streisand e o Woody Allen E também os atletas Michael Jordan e Mike Tyson Ó, até restaurante brasileiro Ó, aqui os prédios são todos bem mais baixos do que Manhattan Ainda não, até restaurante brasileiro Ou seja, é o que eu amo Esse bairro É o que eu amo Claro, é o que eu amo É isso? 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri